Bom, vamos mostrar aqui agora uns pratos já prontos para o degustamento, como diriam os lusitanos da Lusitânia. Bom, primeiro temos aqui essas batatas. Aqui em Portugal tem vários tipos de batata que se vendem, né? As batatas, as batatinhas que são originárias daí, elas aqui tem algumas espécies diferentes. Essas são um pouco maiores, mais escuras e eu acho elas melhores para assar. Então é só recortar em fatias grossas, não são fatias finas. Aí você bota azeite, orégano, pode botar um pouquinho de hortelã miúdo também, se quiser, moído, né? Pimenta. Eu acho melhor a pimenta calabresa, mas se não tiver você pode usar das líquidas também, fica boa como está essa aí. E claro, sal, né? Joga um pouquinho de sal, não precisa ser muito. Então é isso, o azeite, né? Para dar a líquida, bota essa bandeja aí para ela ir direto no piso da forma. Pré-aquece o forno um pouco, não precisa ser muito. E assa a 180 graus, é o ideal. Aqui é a proteína testiorizada. Soja é um alimento que se deve ter muito cuidado com ele, não se deve comer a profusão. Soja se come de vez em quando. É muito rica em proteína, tem mais proteína do que as carnes, mas tem que se ter cuidado justamente por isso, né? Pela quantidade estrutural dos aminoácidos que já há estudos que podem causar problemas de articulação, né? Sobretudo nas mulheres. Então, mas essa proteína é bem temperada, em todos os temperos você pensar, coentro, salsa, cebolinha, alho, cebola, tomate, pimentão, né? Não recheio, não é saudável rechear nada, a não ser que você recheie com água. Mas cozinha a própria soja, você vai deixar ela de molho, meia hora antes, em água morna. De morna pra quente. Depois de meia hora, você lava ela bem numa peneira e os temperos já estão recortados e bota pra cozinhar já com os temperos e o sal. 25 minutos, mais ou menos, em forno médio, tá pronto. Essa salada aqui é uma salada crua, né? Toda crua, ela tem... Essa aqui é com rúcula, mas você pode fazer com agrião, com alface, misturar agrião, alface, rúcula, outra folhagem qualquer, tomates normais. Aqui também tem várias espécies de tomate disponíveis. No Brasil tem também, mas só em mercados específicos. Cebola, aí tem alho, gengibre, azeitona. É, basicamente isso, né? E você pega um limão, né? Aqueles limões maiores, balões, e joga, exprime um sumo depois sobre a salada e um pouquinho de azeite também. Aqui é a lentilha, também temperada, igualzinho como é temperada a proteína testeurizada, né? Cozida, feijão, né? Uma leguminosa também muito rica em proteína. E aqui o arroz integral com abóbora. Também sem nenhum tipo de fritura. Cozido sempre os temperos juntos ou dourando os temperos em água. Esse é um vinho do Tejo, 2015. Tá vendo? É um tinto, Red Rouge. Esse vinho custa 1,19 euro. É isso.